Passo a passo, step by step. Poquito a pouco, não logra o step. Passo a passo, step by step. Poquito a pouco, não logra o step. Passo a passo, step by 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 step. Poquito a pouco, não logra o step. Passo a passo, step by step. Poquito a pouco, não logra o step. E já estamos aqui, passo a passo, step by step. E não há som, papá rap. Ah, porque tu sabes, se le apuntas a gente... Eso, assim... Aí está, os aplausos. O botoncito sempre ajuda, ¿verdad? Sí, se uno presiona o botón, então... Assim, em on. Hay que ponerlo em on. Eso me passa a veces. Que tens que estar em on? Sí, que a veces uno piensa que está haciendo algo y no ha aprendido nada. Que no sabe las veces que he grabado supuestamente una canción que me ha llegado así de momento. Oh, ¿en serio? Y entonces, al otro día me levanto y digo, déjame escucharla. Y no está. No está. Oh, wow. Entonces le digo, ah, pues esta se va a llamar Lo que el viento se llevó. Muy buen título. La memoria, la memoria. Es cuestión, señores, de edad. ¿Verdad? No, 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 no. Ahí vas a decir, sí, 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 creme. Sí, ahora tú dices que no, pero tú vas a decir... No, o sea, yo conozco a personas que no, que no son mayores, que son jóvenes, que no les funciona bien. Estoy mirando a uno ahora mismo. Exacto. Yo creo que tú te haces a veces, pero está chévere. Estamos aquí con ustedes nuevamente, mi gente, gozando y tremendo, con una tremenda invitada. Oye, así rapidito nos vamos a darle la bienvenida a nuestra gran amiga Jasmine. O sea, ¿es Jasmine o Jasmine? Jasmine. Jasmine. Jasmine, ¿verdad? Pero la gente te dice Jasmine. Jasmine. ¿Y cómo le escribes a Jasmine? Con J-A-Z-M-I-N. Z. Ah, ok, Z. Con Z. Porque ayer, bueno, el otro día le estaba mandando un texto y escribí Jasmine con una S y me pensé y dije, no, a lo mejor es de J-A-Z. Y luego otros lo deletrean con N-E al final. El mío no tiene. Jasmine. ¿Así es? No, Jasmine. Jasmine. No sé ni deletrear, bro, le estoy tan perdido. Bueno, quiero saludarlos nuevamente, mi gente. Jasmine. Jasmine. A mí me gusta Jasmine, Jasmine. ¿Ya estás acostumbrada a que te digan Jasmine? Sí, sí, siempre me preguntan cuál prefieres, pero no tengo preferencias, los dos está bien. Claro que sí. Y bueno, es una pregunta acá porque vamos a decirle ya mismito de qué se trata la visita de Jasmine, pero ahora que traiste ese tema, yo le digo a veces a los jovencitos, y yo peco por eso porque mi nombre es Alvin. Entonces aquí la gente me empezó a decir Al. Al, y yo pues me gustó el Al, pero cuando vienen mis padres a visitar se les hace extraño, raro, que me digan Al, Al, Al Lopez. Entonces, a veces le digo a los padres que enseñemos a nuestros niños que cuando las personas empiezan a pronunciar sus nombres, que muchas veces las personas de aquí, pero bien intencionadas, se les hace más fácil o a lo mejor así que lo leen en inglés en uno decirle a ellos, mi nombre es Jasmine o Jasmine. Como tú, ¿me entiendes? Claro que es cuestión personal de cada persona, pero si es tu nombre, pues, y usted quiere que su hijo o su hija aprendan a hablar, decir su nombre bien, para mí, no, no sé, es como la ñ, de Magaña, no es Magana, es Magaña. Es Magaña, ¿verdad? ¿Te lo pido Magaña? Sí. No es Montanés, es Montañés. So, este, los otros días DJ me ayudó mucho con eso porque dijo, mira, hay que decirle a las personas que digan, say onion, and if you can say onion, entonces ya estás pronunciando en cierta manera la ñ. Pero es un tema acá, ¿verdad? Medio, yo diría que lo que pasa es que a medida que pasan los años y en una comunidad que está creciendo, pues, se inventan nuevos nombres o las pronunciaciones cambian. Pero si nosotros hacemos conciencia en cuanto a eso, muchas veces hasta las personas agradecen porque quieren decirte como tú quieras, ¿verdad? Que te llamen. Así que, pero en el caso tuyo entiendo, de verdad que me da igual una manera a la otra. Sí, porque ya estoy muy acostumbrada. Estás acostumbrada. Así que, para los que papá y mamá, eso yo les digo a ustedes, porque en las escuelas tratan, tratan de, ¿verdad? De pronunciar lo mejor que puedan, pero le podemos enseñar a nuestros niños de una manera muy educada de continuar enseñando la pronunciación de su nombre, si es que el niño quiere. Muchas veces los niños, pues, ya se aceptan así. A mí me encanta Al López. Alguien me dice Alvin o Alvin y entonces me gusta también porque pienso rápido en mi mamá y mi papá. Pero se te hace raro que esa persona te esté diciendo Alvin. Sí, a mí se va a hacer raro que aquí ahora me digan Alvin. Así que, pues, ese es otro tema que de otro día vamos a hablar porque ahora estamos hablando con Jazmín, mi Jazmín y el apellido, ¿cuál es? Román. Román. Así que mi hija me dice Jazmín Román. Se dice, ¿verdad? Sí, así me lo dice. Ok, está bien, está bien. Dicen, no, mira, es Román. Poquito a poco, you'll be rolling those arts. O sea, todavía no... Hay que buscar algo para Roll D.R.D.E., algo así. Sí, porque también mi apellido me lo maltratan muy feo. Torres. Sí. Dígase Torres. 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 ¿Es qué? Torres. La doble R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. Estamos falando de uma grande festa que vem, mas para que a gente entenda, antes de entrar na questão da festa, Jasmine, diga-me, você está com que organização? Bom, represento o Northwest Arkansas Rape Crisis Center, é uma agência que ajuda a adultos que são sobreviventes de abuso sexual e estamos localizados em Fayville. Muito bem, então a agência de vocês, eu sei que tem muitas campanhas super, super chéveres e, ou seja, conscientizando sempre as pessoas, têm feito campanhas onde os homens estão tomando a delantera em dizer que não é não e o abuso sexual não se pode permitir. Então, vocês fazem muitos anos, como este centro, se chama o centro, em espanhol, tem traduzido? Bom, não exatamente, mas nos gusta usar o Centro de Crisis de Violação do Northwest Arkansas Rape Crisis Center. Ok, então, vocês atendem pessoas adultas, ou seja, crianças? Sim, só servimos adultos, nada mais, se nos chegam clientes que são menores de edade, então nos referimos a uma agência apropiada para a cidade que pode ajudar mais a fundo. Claro, porque há agências que se encargan disso, não é que eles não trabalham com os crianças, é que então eles fazem essas referências rápidas, eu acho que se involucram a a polícia do estado, mas há agências também que intercedem antes para que se faça a transição, por exemplo, no caso de um criança, que se faça algo que não seja tão impactante assim desde o momento de chegar à polícia, mas há agências que se dedican a caminhar esses trâmites, não é? Sim, há duas agências no área do Northwest Arkansas e essas são o Children's Safety Center, que serve no condado de Washington e o Children's Advocacy Center, que serve no condado de Benton. Ou seja, que são duas agências como de crisis para niños, não? Sim. E também uns que são como os abogados de os niños que ajudam, e são sem fins de lucro, as agências que ajudam, sem custos, agências que trabalham com você, não importa se você tem seu seguro social, que se não tem seguro social, em esse caso, ao contrário, muitas vezes é lamentável que algo assim suceda, mas isso até pode abrir as portas a uma visa U, no aspecto de que as pessoas possam ajudá-se, se não há documentos, pois isso é algo que, não queremos que isso suceda, nenhum padre quer que isso suceda, mas que o tenham em mente sempre, quando um é vítima de situações como esta, no caso também de violações, não é? Sim. No caso, o trabalho de vocês, para que me explique um pouco como funciona, uma pessoa está em uma situação que foi violada, como funciona o assunto? Bom, típicamente recebemos as chamadas através da nossa linha de crise, dependendo da situação, digamos que se a pessoa necessita um examen forense, então se lhes toma, se lhes agarra toda a informação necessária para depois proceder e então já a pessoa vem na nossa agência, se lhes ajuda, se lhes atende, se lhes dá atenção médica, para já de aí colectar evidência, basicamente ADN, que pode reforçar seu caso e já depois aí mandado ao Estado para ser analizado. Muito bem, vamos ampliar em quanto a isso, porque queremos que as pessoas sepan, vámonos em uma pausa e regressamos já a mimito, aplauso aqui com mi Jasmine, Jasmine in the house. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.